Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletrônica para todo ponto com Pessoal, tudo bom com vocês? É o seguinte O último vídeo que a gente gravou, a gente deu uma triste notícia Na verdade ficou uma pergunta no ar Qual é o limite da maldade do ser humano? Vocês estão ligados aí no último vídeo, né? Pô, bem, e o vídeo dizia respeito, diz respeito ao quê? O depoimento do nosso amigo Fabrício, o proprietário do canal Exprojetos Com seus mais de 600 mil inscritos Onde o canal dele foi hackeado, foi roubado Através de um software que ele ia fazer propaganda Enfim, um rolo, vê o último vídeo aí Mas nesse vídeo só tem notícia boa Por quê? Finalmente o Fabrício conseguiu o canal de volta Como? Através de vários contatos com o YouTube, vários e-mails com o Google Mas a notícia boa é, resumindo Ele conseguiu o canal Exprojetos de Volta Já está ativo, já está no ar Pra quem não conhece, pra quem é do Eletrônica para Todos e não conhece o canal do Fabrício Recomendo fortemente É um canal super bacana que também fala de eletrônica De projetos em geral, de maker, né? Vamos dizer assim Mas a notícia é essa Qual o limite da amada do ser humano? Nós não sabemos Mas agora O recado desse vídeo é O bem sempre vence O bem sempre vence O canal do menino lá do rapaz Não fala de sacanagem Não fala de putaria Não fala de pornografia Não fala de nada Fala na verdade de construir coisas Pois ele conseguiu o canal de volta Parabéns Fabrício Graças a Deus E aos teus trabalhos de e-mail e tal Você conseguiu o teu canal de volta Administre-o muito bem Cuidado agora Como os mal é da vida Nossos inscritos aqui do Eletrônica para Todos Deixaram vários comentários aqui No teu vídeo passado O Rodrigo Que é meu xará Lá do sul O Rodrigo Monguilhote Deu uma aula de como tentar se proteger Muitos até pensam Não, o cara está exagerado Segurança, pessoal Para a segurança Nada é exagero Ah, mas eu não tenho canal de YouTube Então não tem perigo Pessoal Quantas pessoas são hackeadas por dia Suas contas de e-mail Seu próprio computador Mal é o que mais existe Spyware e por aí vai Então, ó Fabrício conseguiu o canal de volta Recomendo fortemente Graças a Deus, Fabrício E parabéns para você uma vez mais E agora, pessoal Vou deixar vocês Nada mais, nada menos O Fabrício dando esse recado para vocês E mais Eu vou adiantar ele Ou é melhor Vou deixar com ele o recado que ele vai dar Que no final do recado dele Ainda tem uma coisa melhor ainda Porque de todo mal Nasce um bem E o bem ainda multiplica Pessoal Obrigado para quem está acompanhando Logo, logo sai vídeo aí Sobre projetos, circuitos Abrindo a caixa Quem sabe E obrigado Fiquem todos com Deus E Fabrício É agora contigo Tchau Fala galera Tudo bom com vocês? Aqui é Fabrício Do canal Xprojetos Tenho boa notícia Conseguimos recuperar o canal Dentro de alguns dias Vou fazer um vídeo explicando O golpe que eu sofri Beleza? Eu quero avisar Que o canal já está recuperado Como forma de retribuição Com todas as pessoas Que me ajudou Os inscritos Os youtubers Pessoal da network Pessoal do youtube Eu vou doar 4 mil reais Que foi o salário gerado Vou doar tudo Para uma ou duas instituições Carentes Beleza? Pessoal Daqui um dia Eu volto com projetos E com mais notícias Para vocês Explicando tudo Valeu Tchau, tchau Tchau